Uma das escolas mais tradicionais de Maracanau, o Colégio Carlos Lobo é referência na educação em nosso município, priorizando a educação do aluno desde os primeiros anos até as vésperas da universidade, preparando os alunos para a vida por meio de uma educação voltada para a consciência humana, reforçando valores sociais, ambientais, morais e éticos. O Colégio Carlos Lobo trabalha a conscientização do aluno também em relação a problemas atuais e questões que merecem atenção especial. Portanto, o prêmio Destaque Educação 2015 é do Colégio Carlos Lobo, que tem à frente a professora Valquíria Lobo. Este é um momento bastante especial para mim. Quando começo, desejando a todos vocês, a todos aqui presentes, uma noite maravilhosa. Ser destaque de 2015, entre tantas as escolas boas que nós temos em nosso município, é de uma satisfação incrível. Agradecer à TV Maracanã, agradecer aos pais dos nossos alunos, principalmente, e aos nossos professores. E felicitar a todos os nossos alunos, que só têm sentido tudo isso por causa deles. Agradeço muito, muito a Deus, por estar aqui nesse momento, testemunhando sobre esse momento tão especial. E que Deus nos dê saúde a todos, para a gente seguir nessa missão. Obrigada a todos os nossos professores. Agradeço muito, muito a todos os nossos professores.